E aí galera, chegou a sexta-feira e com isso mais uma edição do Hoje no Tecmundo, seu resuminho diário de notícias de tecnologia aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar de Google, vai falar de segurança, vai falar de Netflix e muito mais, então vamos nessa. E hoje a Google anunciou um algoritmo novo, que gera imagens 35% menores e com a mesma qualidade. É, esse algoritmo se chama Guetzley e faz esse trabalho de compressão com imagem JPEG melhor do que qualquer outro concorrente. A ideia é que o processo seja ao mesmo tempo mais rápido e eficiente, sendo compatível com todos os navegadores disponíveis no mercado. É claro que a qualidade aí não é nem um pouco sacrificada, isso deve ser ótimo, especialmente para a navegação mobile. O projeto da Google é open source, que significa que o código está livre, para quem quiser aproveitar e desenvolver por cima. E quem sabe com isso até surgirem projetos melhores em imagem ou até vídeo. E olha, tem golpe novo aparecendo aí no Brasil, toma cuidado. A plataforma Antecipe descobriu um novo esquema de fraude envolvendo WhatsApp ou SMS e bancos. Segundo o relatório, você recebe uma mensagem de texto ou WhatsApp do criminoso se passando pela agência. Ela diz que rolou um saque sem autorização na sua conta e pede para você acessar um site falso e colocar suas informações para logar. Aí, claro, você tem os seus dados roubados e o dinheiro deve sumir da sua conta em pouquíssimo tempo. A primeira dica para você não cair nessa é que a mensagem pode vir via WhatsApp. E, pô, banco nenhum se comunica por ele. Segundo, fique de olho no domínio do site que você acessa. Um ponto info do seu banco é cilada na certa. Ô, Tecmundo, mas eu não tenho conta no Banco do Brasil. Para que eu vou ficar preocupado com isso se ele é o banco que está sendo afetado? Olha, é que é muito fácil para esses grupos alterar o visual dos sites e as mensagens para se passar por qualquer outra instituição. Então, fique esperto. E hoje chegou oficialmente ao Brasil a função Meu Dia, que é aquela copiazinha básica do Messenger feita com base no Instagram Stories. Se você conhece o Snapchat e o Instagram Stories, isso não é novidade. O recurso do Facebook Messenger permite que você poste fragmentos de imagem e vídeo no seu app para que seus contatos confiram por 24 horas. Dá para enviar o status como mensagem para os seus amigos e até controlar quem tem acesso ao que você envia nas atualizações. Filtros, adesivos e outros efeitos especiais estão disponíveis e para mandar alguma coisa é só tocar no ícone colorido em forma de sol, que fica na parte inferior central do app. Se você ainda não teve a opção habilitada no seu celular, dá uma olhada nas atualizações do Messenger e deixe ele na versão mais atual possível. Por enquanto, nada para o desktop. Item dobradinha da Netflix aqui no Hoje no Tecmundo, olha, a primeira delas é uma notícia que já está confirmada. Em breve, aquele sistema de avaliação de 1 a 5 estrelas vai deixar de existir. Segundo a Variety, no lugar vai entrar um sistema bem mais simples, que é tipo um curtir ou descurtir. Então, quando sobem os créditos finais, você dá positivo ou negativo para uma produção. Além de ajudar a mostrar o que está ou não bombando, isso ajuda a Netflix a saber se exibe mais ou menos daquele tipo de conteúdo para você. Tipo séries com os mesmos atores, estilos, gêneros e por aí vai. Eles fizeram testes com um grupo de usuários em 2016 e descobriram que não só esse sistema é mais objetivo do que avaliações de 1 a 5. Ele também faz com que as pessoas participem mais das avaliações. Essa alteração, então, deve ser aplicada já nas próximas semanas. E a segunda novidade é que a Netflix não descartou que em breve pode começar a mudar o formato das suas produções para caber melhor na tela de um smartphone. Pois é, como tem gente vendo filmes e séries por telas menores, a empresa pode começar a fazer cortes na imagem para privilegiar certos elementos. Essa ideia surgiu porque os smartphones não são ideais para todos os ângulos e planos pensados em displays bem maiores. Aí você acaba perdendo detalhes importantes de uma cena. Por enquanto, esse projeto está em fases iniciais de desenvolvimento. Ele só foi citado por um dos produtores da Netflix. E é claro, só os conteúdos originais da produtora teriam autorização para passar por esse tipo de tratamento. Você não deve perder muita coisa no final das contas. E, bom, é final de semana, então vamos dar uma descontraída. Um cidadão fanático pela Microsoft resolveu fazer um experimento. Ele instalou todas, quase todas, as versões do Windows em um único computador, tudo de uma vez em sequência. Pois é, o nome do rapaz é Andrew Tate. Ele publicou o resultado dessa maluquice no YouTube. Ele começa desde a versão 3.10 do MS-DOS, que não foi nem comercializada, e vai passando pelas atualizações em 36 anos de história. Ele só pulou o Windows Millennium Edition, porque ela não permite a passagem direta para o Windows 2000, e isso ia quebrar a cadeia. É claro que a velocidade das instalações foi aumentada, mas mesmo assim o processo inteiro levou 3 dias, e o vídeo final tem 10 minutos. Essa é uma forma legal de você ter aquela dose de nostalgia, ou só conhecer a história do sistema operacional, se você não for tão veterano assim. E é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Não se esquece de dar aquele joinha aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal para todos os dias o Hoje no Tecmundo aparecer na sua timeline, e para ver outros vídeos aqui do canal. Um ótimo final de semana, muito obrigado pela audiência, e até a próxima.